Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Após grande sequência de jogos, o esporte terá um raro período de intervalo para a estreia na Série B. Sendo de 10 dias desde o jogo pela Copa do Nordeste, em que equipe se classificou diante do Ceará na Arena de Pernambuco pelas quartas de final, até a estreia na Série B no sábado, 20, contra o Amazonas na Arena da Amazônia. O lateral esquerdo do Leão, Filipinho, destacou a importância de descanso e a chave virada após classificação, focando no início do brasileiro. Esses 10 dias serão muito importantes para nosso descanso após sequência de jogos decisivos e também importante para o professor ter tempo para trabalhar. Viramos já a chave após classificação e focar no nosso objetivo maior, que é o acesso e ser campeão da Série B, comentou o defensor rubro-negro. Contestado por boa parte da torcida, o lateral foi autor do golaço que abriu o placar na vitória do esporte por 2 a 1, em duelo da última quarta-feira. Filipinho falou sobre o clima favorável na Arena de Pernambuco para o clube rubro-negro, que o possibilitou acertar grande chute. O calor da pressão que demos no Ceará fez o clima ficar muito a nosso favor, entramos ligados e pude ser feliz com a jogada que eu já vinha tentando há muito tempo, destacou o lateral esquerdo titular na temporada atual pelo esporte. Sobre os gols decisivos que vem marcando, além do Ceará também marcou contra o Santa Cruz no Arruda em partida de ida das semifinais do Pernambucano, Filipinho disse que gosta das grandes partidas e trabalha para esses grandes momentos chegarem. Fico feliz, porque esses jogos grandes são os que eu gosto e que trabalhamos para viver. O esporte é isso, time grande e não existe jogo fácil contra o esporte e trabalhamos bastante para desempenhar o melhor, enfatizou Filipinho. E aí torcedor rubro-negro, qual a avaliação que você faz da temporada do lateral Filipinho até o momento? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima!